Oi galera, mais um vídeo de novo do Aipos da Sina, e minha aparição vai ser em Batman em São Meia Terra, veio de 1951, aqui vai ser Black Walker, já pelo tempo que dei uma outra aparição, que vai ser em Batman Outer Multi Sights, edição nº1, de 1995, já que a gente não sabe o nome, vai ser em 2006 na Batman em São 622, de junho de 2006, ele vai ser Guilfinger, Jinker, Schenck, Lings, Scherzer, Landerlei, Titzer, Dauer, Walker, ele abusou nenhum, identificado apenas para o seu número de visão, 23, 0, 23, 49, 49, que é, 23, 40, 26, quando estava na visão, ele vem um artigo do jornal Super Batman, decide, estabelecer, o comum anti-Batman, anulando esse babado, anulando esse babado, esse antigo nós, você vai ajudar, a escapar, a recaptuar pela polícia, após sua, lutação, ele usa, os rucos ocultos, seus poderes, seus químicos, vai construir uma camela, e uma imposa, espiada nas fotos, vai de cabela, narrativa do jornal, que deu, também estabelece, uma unidade falsa, se confrontou, no ar, e o Kermit, o Vakui, senhora se listou, no amigo de Bruce Wayne, enquanto isso, o mesmo Malvin, dá um esquivado e gota, usando uma unidade, como o Malvin, assassina, um manuel, sombrando o sinal, o娘 vermelho, ele traça, em seu, dinâmico, da lenda, um, do Marlon, eles receptam a vuta de nós, a polícia, e depois do seu, o Malto, vai, vai, o Malto, vai, 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 vai derrotar, oelador é Batman Robin, o Malto Barra, escapa, ele leva, a arma matada climática, climática, na ponte de volta, e agora é derrotado, mas, desse aparição, né, ele vai sequenciar para sua ane, descobre que ele é o resultado por uma lesão quiniana, vai resultar que aninésia ele vai ser baleado por outros criminosos ele continua sendo inimigo em Vicente de um de empate ele vai ser bem venado a batir alta, comitinho de 759 eu vou ajudar a caliver, duas vezes o que é isso aqui? eu não vi quem é esse personagem aqui ele vai ser também duas vezes, bate o Robin se eu derço, ele vou bes40 ele vai ser um Batman aqui sai e guarda classica depois contra o martigão, Henry e Robin depois vai ser Robin depois vai ser Robin Tornado com o Tony Walker um pouquinho de aos maus suscetidos e ninguém não vai ser normalmente é adotar a granted faust and camera e vai ser Robin vai ter Shadow of the Batman né vai ter bate como combate como homem gato que quer também então vai ter que também, né, e não me cai em die, então, são os binóis que vão ter, é, vou fazer uma equipe de Mephist, então ele vai ter um homem gato e um homem canindai, teve sucesso, né, então ele vai ter um homem gato e um homem canindai, teve sucesso, né, então ele vai ter um homem de suas almas pro demônio nele, né, então ele vai ter medo de ser ridiculizado, ele é metodologizado em um monstro calivro, semente é uma rimposa chamada Sharkers, semente ele é uma rimposa marrom gigante, fala que é um humano de com os homens humanos e tese, um homem gato, é, gás e casulos pra manter as suas pesas, é uma história posterior, é começar a botar o telho de ovos, todos os quais inouquece do gás e de Tobi Walker, depois eu sou por gene, mas equipado é destruída, basta capturar, levado sob o custódio do governo, e vai logo sobre o que ele veio a ser feito com eles, citar com os cientistas aí são mortos, mais ou menos na mesma época, é quando eu coloco, é confrontado, um piloto chamado Tuck Deck, que afirmou ser verdadeiro, Michael Assassina, uma impostora, o filme que é, você é uma equipe, acaba toda uma série, e geralmente ele se entrega, vai ser morto, vai ser batalha de metrópolis, fazer reanimado, vai ser 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 reanimado, é o First of the Face, um homem que vai ser desconhecido, né, mas vai ser reanimado de outros criminosos, igual do Seed Fire, que é o Lugger, que é o... Vaga-nome, é... o menino deles, faz ser morto por um personagem, apareceu recentemente na minha edição, minha série, eu sou o Seed Law of Justice, e ele também vai ser contatado com o Mateus, meu caso. Eش More of Justice, é... Na sequência do Dr. Mike Tent, existentes alinhados do a, do Soha Hit, as duas atuais refeções do atu, engarete do átomo, E liga de átomo, em palma e atuói, ou rastear, em, e o S.T.A., novo médico, e derrota todos eles, em palma estão, estando na cabeça pelas vias, e aquecendo dentro do seu cano, então o Homem-Pose assina imediatamente do estilo de cometeus, como se pegadou em Hedgehog Homem, retorna o negócio da sítio, onde encontra uma cidade clássica que chegou no Homem-Submitter uma arma, que se consigo mesmo, eu acho que este é o Homem-Pose assina, a cidade do Homem muda em tempos em tempos, então você não sabe, eu não causar minha mente, parece que você está assustado e fugindo, afirmando você se está com um hino, se está com um átomo, vou deixar você, doutor, é irritado aí, então agora eu poderia me dar, além, vai ter atletismo, de alto nível, uso de imediatamente, imediatamente básica de combate, como chars, vai ter força superhumana, resistência de imediatamente, facilidade de agilidade de reflexos, ou através de as antenas e engarras desafiadas, tudo na cinese, tá, galera, outras mídias eu vou ensinar, sair do Batman 360, né, pelo Team Apert, é por ti, ele ia aparecer, ele ia aparecer, tá, por, dele em Batman Adventure, né, vai aparecer em Jovem Titãs, né, já essa versão vai ser mais, Batman, Batman The Batons, 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 ele ia aparecer em Pattenham, né, o mais o filho fica casado, vai ser o Batman The Videogame e ele leva o Batman, né, na informação da na coleção da matemática 2006 do batman to the wick também foi lançado em batman 2006 na core g2 lançou ele depois ele foi lançado na core mas ficou bem bonito depois a lego também lançou depois batman batman e lego também foi lançado depois da exibição de master é lançou é 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto